Gente, calma, calma, calma Essa é mais uma do DJ Bruno Prado, tá? Deus me livre, socorro, tá? Vem, 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 Maré Fuzil Vem, 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 Maré Fuzil Vou te levar, vou te levar, vou te levar pra minha suíte Taca a você, tá no cima de bica Toma, te pego, te veja maluca Você tá tchuca, só bituca Essa você tá no meio da rua Você tá tchuca, só bituca Está no meio da rua Vai novinha rebolando Eu te falo a condição Venetra penetração Minha piroca socando direto Entrando e saindo no teu bucetão Venetra penetração Minha piroca socando direto Entrando e saindo no teu bucetão Vem, 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 Maré Fuzil Vem, 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 Maré Fuzil Vem, 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 maré, fuzil Vou te levar, vou te levar, vou te levar pra minha suíte Tá com você, tá com cima de bica, troca, te pega, te deixa maluca Senta, tchuca, sobe, tchuca, nós estamos sentando no meio da rua Vai novinha rebolando, eu te falo a condição Penetra, penetração, penetra, penetração Minha piroca, socando direto, entrando e saindo no teu bucetão Penetra, penetração, penetra, penetração Minha piroca, socando direto, entrando e saindo no teu bucetão Gente, calma, calma, calma Essa é mais uma do DJ Bruno Prado, tá? Deus me livre, socorro, tá? Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri